Música Semana boa né cara, a gente trabalha para que as coisas aconteçam né, saber que ia ser um jogo difícil né, mas que a gente tinha totales condições de conseguir o objetivo que era a vitória né, e o Tom Benz veio aqui querendo estragar a nossa festa né, mas felizmente a gente, no segundo tempo ali no finalzinho a gente conseguiu o gol, e pô cheguei em casa não consegui dormir né, um gol importante, um gol que praticamente classificou o Botafogo para a fase mata-mata, agora é trabalhar aí para ver o que vem lá de cima para a gente enfrentar. Isaac, boa tarde, nessa partida vocês jogaram contra o Guarani, contra a equipe do Tombense, o Guarani tinha dois defensores aí que há muito tempo vinham jogando juntos, o Tombense e o Mazaga também muito forte, e agora o Macaé vai entrar numa situação desesperadora, querendo fazer o resultado para evitar um rebaixamento, você acha que é um jogo bom para o atacante, porque você vai ter espaços, até porque eles vão se lançar praticamente os 90 minutos para frente, e as bolas que surgirem, vocês vão ter um pouco mais de facilidade, até porque vai pegar o time no contra-ataque. É um jogo bom para o atacante, as chances que aparecerem, lógico que a pressão vai ser maior, até porque serão poucas bolas né, mas as que aparecerem, você vê que vai ser boa para o atacante, porque vai ter situação clara de gol? Com certeza, a gente sabe que não vai ser fácil o jogo lá, a gente sabe que vai ser difícil, é uma equipe que vai jogar, o que ele não jogou no campeonato, vai jogar no domingo, para conseguir a vitória, e a gente tem que estar esperto, e a bola que tiver oportunidade ali, para que a gente possa concluir em gol, que a gente possa estar fazendo né, graças a Deus agora, ela está batendo e está entrando né, então a primeira que pintar ali, a gente poder botar para dentro. Isaac, boa tarde, o clima do Botafogo, o momento do Botafogo é bom, é um jogo importante para vocês, praticamente classificado, mas qual é o clima do grupo hoje, para esse próximo jogo? Ah cara, duas semanas atrás nosso clima era tenso né, a gente estava com bastante dificuldades, pelas cobranças que estava tendo né, até pelo jogo que a gente fez contra o Guarani, a gente acabou perdendo dentro de casa, mas que essa semana aí, já foi uma semana mais tranquila, para que você possa trabalhar, para que você possa ter uma tranquilidade no dia a dia, está todo mundo alegre, mas sem tirar o foco, porque a gente não conquistou nada ainda, tem um jogo importante contra o Macaé, aí sim, a gente na segunda-feira já pode estar um pouco mais aliviado, aí pensar na fase seguinte. Você falou da fase seguinte né, a gente até estava conversando, falei com o Martins né, os jogos desse grupo, do grupo B, vão acontecer todas as 4 horas da tarde, e os jogos do grupo A, às 7 horas, às 19 horas né, ou seja, o Botafogo vai ter que sair do jogo, vai para o hotel, para ver qual adversário vai pegar, os times do grupo A já vão saber em quem eles vão enfrentar, dependendo da sua colocação, você acha que essa brecha no regulamento é ruim, até para os 4 que classificarem do grupo B? Certeza, vamos estar sabendo de tudo né, e a gente vai jogar, para depois saber dos resultados dos outros né, mas, a gente tem que fazer nosso papel, é chegar lá, fazer um grande jogo, nossa equipe está ciente, diz que tem condição de chegar lá e conseguir o objetivo que é a vitória, a gente tem que fazer nosso papel e deixar os outros de lado. Só mais uma questão, o Pituca está fora e a gente vê que ele chamou a responsabilidade do jogo, ele vem sendo jogador muito regular nas partidas né, o Márcio aí ainda não sabe se vai colocar o Merito ou o Mancini, fazer um esquema muito parecido com o que fez lá na cidade de Varginha, acho que você não jogou naquele jogo, quem jogou foi o Brunão, mas você vê que a ausência do Pituca perde muito a equipe do Botafogo? Ah, o Pituca é praticamente o jogador que jogou todas as partidas do campeonato né, então, é uma posição ali que a gente vai sentir um pouco, mas que a gente tem jogador ali para suprir a ausência do Pituca, de bastante qualidade, para que possa ajudar a gente né, eu acho que nosso grupo é um grupo muito forte, quem entrar vai entrar e vai dar conta do recado.